Sempre segurando as linhas do meio também, para elas não embolarem. E eu vou levando, ó. E ele já está virando, tá vendo? Olha lá, a força que ele faz para virar. E eu continuo segurando ele aqui, até onde der. Quando não der mais, eu deixo ele virar. E eu vou te mostrar. Olha. Pode parecer difícil trabalhar com o nó espiral. Porque ele vai fazendo essa força com a gente, ele vai querendo virar. Ó, ele já virou. Tá vendo? Mas eu estou com... O lado que eu estava fazendo era esse. Eu não posso perder esse lado. Se eu mudar de lado, eu mudo o nó. Então, ó, eu deixo ele virar. A linha está aqui. Deixo ele virar. Virou e eu continuo a fazer para o mesmo lado. Continuo fazendo o nó para o mesmo lado. Não mudo de lado. Se eu mudar o lado, eu mudo o nó. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.